Sou quebrando coelho, quebrando coelho, quebrando coelho, ai nois. Cara, ele morreu, ele morreu, tá gravando, tá gravando, tá gravando. Então deixa, deixa. Lá na cabeça do cara, põe uma tela aí, aí pega a chave feina, que faz parte de caboclo. O mesmo novo? Você tinha que apertar, né? Tô com um dedo nervoso aqui. Você tinha que apertar, né, cara? Ganhou uma, tá todo feliz. Mataram o cara, velho. Você é leitado assim, você vê uma saída. Filma, eu tinha que falar assim, um cara, eu não sei se qual é uma pistola que você tá. O cara ofereceu dinheiro pra ele matar um cara e filmar e colocar na internet. O cara é russo, porra? O que é isso, cara? O cara é russo, porra? O cara é russo, porra? O que é isso, cara? Vai tomar processos, porra? Mano, não coloca a tradução dessa porra, velho. Processo é logo terceira guerra no dia. Ah, mas eu sou verdadeiro. O cara não tem que buscar, né? Que processo? Eu nem estava vindo agora mesmo. Morreu, cara. Nossa, eu senti isso. Vai ver. Toma! Ah, você ferrou. Ah, o que aconteceu ali? É, eu sou o mundo todo azulzinho. Pô, o que eu fiz, mano? O cara fez isso aqui. Uhul. É, agora finalmente. Tá de miguezinho. É, cara... O cara deixou os outros ganharem na última ali, ó. É, eu sou o primeiro dela. É, o dedo nervoso ali escolher. Nota caíra, né? É, ah? Não, aqui. Caramba, mano, ó o cara... Opa! Opa! Opa que papaisото que eu faz aquela vez ... Caramba, mano. A bomba na ponta dela, não explode a bomba que tava na sua cara. Opa! Eu e o Eliel. Vai pra ponta de cara. E o Eliel que é... Duplo quer a Sober não, caramba. Não pode, porra. Vai ter duplo e trio, né? O Sober joga sozinho. Essa é a trilha mais triste de nós estermos. Sai daqui! Quaseu, mano. Eu peguei o garacão. Eu peguei o maluco, ele pegou um peixe ali. A Sober! Clash Minha bomba tá uma vergonha. Que tomou aqui, mano. Ô, eu vou pega pra um lado e eu vou pra outro. Cê foi branquinho, padre? Eu mojo upo. Pra cá, venha aqui, pé aqui, ó. Pepe, pepe! lo, pepe, pepe! Ai que quer situação era o teu amor? Pepe, pequeno. Éxame Montana! Éxameologíaologíaologíaologíaología que se mais clara a éxame E o mais divertido do universo E o Somer Você não vai falar que... Ah, violento! Oh, oh! Um câmera só com vermelho, velho O que é esse bagulho aqui? Foi no mais alto que você colocou um dia Opa, fechei alguém E fui fechado? Ah! Volta aí pra você que me passou esse momento Ah! Não, me faz dormir! Mão de todo que isso eu não sei Ah! Ele ficou todo mundo Ficou todo mundo Você roubeu uma merda inacreditável Caralho, meu Olha, eu sou pobre de trabalho Entendeu? Mas vai ganhando porque você não ganha Agora pega a Cynthia Porque ela já ganhou muito Ei, porra A merda é se você tá dentro Não tem um porto no lugar Não tem um cara na... Apareceu o cara empreendado, o cara faz quadro No foto do celular O cara ganhou o maior grano Aí, ó... Tá vendo? Esse cara ganhou o maior grano Esse cara ganhou o maior grano Não, tá ganhado, mãe Não, tá ganhado Não, tá ganhado Deixa morrer, ó... Tome! Deixa morrer, ó... Caralho, cara Viu, ó... E agora todo mundo contra o branquinho, não Viu, ó... Viu, ó... Viu em cima de mim, ó... Viu, ó... Agora é o branquinho E aí 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 Viu, cara E aí Aqui, ó... Ele tá aqui, ó... Ele tá aqui Ele tá aqui, ó... Ele tá aqui, ó... Ele tá aqui pega... Pega que ele ia... Pertito Sombras Adió sombra Eu me não vou atrás dos sombras Ele vai bem encurralado a minha Aaaa Vai lá Ai, mano... Ele encurralado, mano E aí Ainda ganham, mano E sombra, e agora? Agora é ponto Agora é ponto Olha os caras saindo uma porrada aqui Opa Puta Puta Vamos atrapalhar quem agora? Eu vou aqui ó Cazuzinho Verdinho Tchau Próximo Larujinha Tá com ponto Por que? Eita Não deu certo O cara tá com zero ponto e ainda se mata Se mata? Os caras causou Vamos casar de novo Olha lá Ela tá com dois de novo Putz pai Malandro Olha os dois subindo Larujinha Não Não Ela vai É o azul É o azul Ela vai azul Vai tu perfeito A arroba Eu não consigo Pelo amor de deus Tá sendo trabalhoso É só para todo mundo apertar é, vamos deixar ele ganhar pelo menos um não, não, arrumar Boots, cara Boots de novo ai que burro é assim que funciona é assim que funciona aqui caramba mano, só para tática de jogo isso ai pai, o que acontece eu te falo pra mim ah não, morre não morre não eu peguei um negócio eu peguei um negócio tchau matei olha aquele ali não, aranjinha não é de laranjinha eita ai quero ver viu foge dele, foge dele ae ae tô assim pra ganhar cara caramba eu tô de uma hora é verdade no mínimo dá uns 15 minutos agora é ponto essa brincadeira nesse vídeo o o filme do Wolverine olha o somer nossa, você pilanca olha o somer eu não consigo fechar a aba velho começa a ir sem parar é isso que é f*** você não ganha esse porque f*** você vai ver um e vai ficar com a bonita porque ele é rápido vai ter que ver o outro no mundo eu maquei você volta aqui então mas tem alguém ali pra ver tchau eu ganhei ponto ganhei pra mim tchau